Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma oportunidade, uma coisa legal que está rolando. A 99 está pagando 220% do CDI no investimento. Ai, que beleza! Vou colocar R$ 10.100 lá. Não! A 99Pay paga 220% do CDI para investimentos até R$ 500. O que exceder R$ 500, eles pagam 100% do CDI, beleza? Então, eu vi essa promoção e resolvi tirar a prova. Eu coloquei R$ 500 lá no 99 e eles realmente pagam lá com liquidez diária na conta. Dá R$ 0,35, R$ 0,36, dá mais ou menos isso por dia, R$ 500 investido, beleza? Mas vocês não vão ficar ricos com esses R$ 0,30, eu tenho certeza absoluta disso. Mas é igual você ter R$ 1.200 no CDB valendo 100% do CDI. Então, eu coloquei lá um dinheirinho que eu vou pagar as minhas continhas, os meus boletos do mês. Além disso, eles estão dando 1% de cashback no boleto. Eu fiz a prova também, testei. Eles realmente me devolveram. Eu paguei um boleto de R$ 400 e pouquinho e eles me devolveram R$ 4,00 e alguns centavos. Então, além de render 220% do CDI, tem esse 1% de cashback no boleto. Por exemplo, você ia pagar a sua luz lá de R$ 100,00, R$ 150,00 e não ia receber nada, você vai receber R$ 1,00, R$ 1,50. Você ia pagar lá, no meu caso, era uma conta lá de R$ 400,00 e eu não ia receber nada, recebi R$ 4,00. Vocês também não vão ficar ricos com esse cashback, mas é um dinheiro que volta para o bolso de vocês e vale muito a pena. O aplicativo é o mesmo da R$ 99,00, é o mesmo que você usa para pedir carro. Você vai no último ícone da direita e vai ser o R$ 99,00. Você pode cadastrar um Pix lá, colocar o dinheiro via Pix e passar a usar esse dinheiro que está lá no R$ 99,00. Beleza, piazada? Então, era isso, era esse o nosso recadinho de hoje. Vou deixar o link na descrição para quem ainda não tem conta no R$ 99,00. Se eu não me engano, você ganha um bônus de R$ 14,00 ou R$ 15,00 para usar em uma corrida na R$ 99,00. Não é muito também, mas você já pode comprar um pão na padaria de R$ 99,00, valeu? Então, era esse o nosso recadinho de hoje. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp também na descrição, que a gente está falando sobre investimentos lá. Valeu? Então, está gostando dos vídeos, está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tchau, tchau.